Fala galera! Então pessoal, já de uma adiantada aqui, vou mostrar para vocês hoje aqui o vídeo pessoal, devido a gente ter feito um vídeo aí que viralizou, fazendo aqui o efeito, a textura já direto no tijolo, então teve muitas dúvidas, as pessoas me perguntaram muito se podia fazer em uma parede já chapiscada, então aqui a gente está fazendo em uma parede já chapiscada, o que o vídeo a gente fez, o que a gente fez foi direto no tijolo, você pode estar fazendo direto também, no rebuco, se a casa for de bloco, pode fazer no bloco também, não tem problema pessoal, vai ficar top demais, então eu estou aqui esclarecendo algumas dicas que não foi esclarecido, então porque teve muitas perguntas, então eu estou respondendo, então aqui a gente vai usar o xadrez, porque as pessoas me perguntam muito também se podia fazer com o xadrez líquido, pessoal com o xadrez líquido eu nunca fiz e bom, porque tem que usar muito xadrez líquido, então daí você vai estar gastando mais, né, então eu vou adiantar a primeira massa aqui, né, porque aqui a gente está usando argamassa, as pessoas perguntam muito sobre argamassa, argamassa galera, para você usar em uma área aqui do lado de fora, você tem que usar argamassa AC2, para você usar em uma área para o lado de dentro de uma casa que não vai pegar chuva nem só, você vai usar argamassa AC1, tá? e aqui ó, se você for fazer uma parede direto no tijolo, você vai estar aí usando em média aí um saco de argamassa para cada dois metros e meio, assim, mas você está fazendo direto no tijolo, no chapisco pessoal, você pode fazer até três metros, porque o chapisco você vê aqui, primeira demônio já tampa bem, mas aí eu quero fazer na minha casa, a minha casa já é toda rebocada, pessoal no reboco vai render muito mais galera, no reboco você vai fazer aí, três metros e meio quadrado, tranquilo, ó, e é simples, ó, a aplicação, teve gente aí, ah, mas eu acho que é difícil, não é difícil galera, ó, apenas um exemplo na madeira, ó, colherzinha aqui, ó, massa, posso pôr um bianco na massa? Pode galera, pode pôr bianco, você pode pôr 200 ml de cola em cada saco de argamassa, entendeu? Se você quiser pôr, pode pôr, entendeu? Eu, particularmente, eu faço aqui, eu não ponho, e vocês, vê o que vocês vêem aí, os meus efeitos, entendeu? Não tem necessidade de pôr, né? Mas se quiser pôr, fica mais resistente ainda, né? Olha, depois você vem vendo, uns retoques aqui, ó, tampando, e pronto pessoal, e um detalhe galera, que as pessoas me procuram muito, essa primeira demão de fundo, deixa ela ficar, começar a ficar cinzenta, tá? Quando ela começar a ficar cinzenta, ela já tá bem firme, já, já tá secando, já, e daí a gente vem com a outra. Então eu vou fazer esse processo aqui, vou esperar ela ficar cinzenta, pra gente vir com a segunda demão. Galera, ó, tá cinzento desse jeito aqui, ó, então a gente já vem aqui pra uma segunda parte aqui, ó, e eu levantei mais um pouquinho aqui, né, porque senão ia sobrar muita massa, porque esse mais uma altura aqui. Então tá aqui, galera, o pigmento que vocês vão usar é esse aqui, o xadrez, o em pó, tá? Como eu falei pra vocês, né, o líquido, ele vocês vão ter que usar bastante, pra ele poder chegar a cor, e o em pó não, o em pó, ele, vocês vão usar menos. Esse aqui você encontra em qualquer material de construção, esse aqui é vermelho, então. Sobre a quantidade, pessoal, de vocês tapando aqui, ó, as pessoas me questionam muito, porque tem gente que falou que fez, colocou, e aí não ficou vermelho e tudo. Pessoal, a quantidade vocês têm que tapando aqui, ó. Ó, vocês vão pôr um, ó, aqui eu vou botar uma quantidade dessa aqui, ó, e vou mexer, ó. E eu venho mexendo aqui todinho, ó, vou misturar aqui, ó. Então aqui, galera, ó, quero mais vermelho, então eu vou pôr mais, eu vou pôr mais, né, pra ficar mais fechadinho. E vem aqui, ó, pôr mais um pouco. E vem, mistura novamente, ó. Aqui já vai ficar mais. Pronto. Aí, aqui, galera, tá pronto, esse é o ponto da massa, tá aqui o nosso rolo, né, o rolinho de textura cabelo de anjo. Molha ele aqui, ó. Molha bem ele aqui. As pessoas falam muito, pessoal, que já podia tá, você podia pegar o rolinho já e ir pondo aqui na massa e pra ir passando lá. Pessoal, pra mim, eu já fiz e demora mais, entendeu? Pra mim, o mais rápido que eu achei foi esse aqui, ó. Você vem, ó. Faz a aplicação, ó. Ó, muito rápido. Ó. A grossura aí, galera, é 3 milímetros, 2 milímetros, tá? Ó. Ó, depois de ter aplicado. Aí, daí, a gente vai vir com o rolo aqui, ó. Ó. Ó, olha o rolo. Aí, vocês veem, ó. Pode vir daqui de baixo, ó. Pra cima. Ó. Pode vir de cima pra baixo. Ó. Sem problema. Ó. Pode subir novamente, ó. Todo jeito que vocês fazem, cria um efeito, né? Só que de cima pra baixo, é um efeito diferente, ó. Ó. E daí, você vem aqui pra cá, ó. Ó. Vou terminar aqui, tá? E já volto pra mostrar a finalização. Aí, galera, ó. A finalização, galera, ficou muito top, né? Vai ficar um trabalho resistente. Lembrando, né? Que ele tá nesse tom bem avermelhado aqui. Mas, quando ele secar, ele vai dar uma clareada, né? Mas, só que não vai ser muito. Ele vai clarear, mas é pouco. Aí, daí, você vem... Você pode tá... Entrando com andemão de resina, né? A resina, você usa uma resina incolor, que aí ele vai ficar brilhoso, né? E vai... E o tom vai ficar bem avermelhado e brilhoso. Mas, não precisa, galera. Particularmente, ele clareia, mas é bem pouquinho. Não vai nem precisar você tá passando resina, nem pintar, entendeu? Já fica muito bacana, galera. Deve vida só parei de ficar aí toda pegando sol, chuva, água. E você aí, talvez não tenha... Em momento, ele não tá tendo uma condição aí de pagar um pedreiro, né? Pra poder tá fazendo. Porque um reboco, a gente sabe que é caro hoje, né? Pessoal, pra tá fazendo um reboco. Aí, vem aquele material todinho e tal, um monte de obra. Então, aqui, você mesmo já faz, né? Depois, você vai comprar um rolinho desse de pintura aqui, que é muito barato. Você comprar um rolinho desse aqui, galera. Você terminou aqui, lava ele bem lavadinho, guarda. Você vai usar de novo. Então, é isso aí, galera. Pro vídeo não ficar muito longo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, não quer tá perdendo aí os próximos vídeos. Se inscreva no canal, compartilha aí pra tá dando uma força no canal. Valeu, até o próximo vídeo.